Música 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 Então pode ser uma peça, pode ser não, é uma peça que faz o águia de Marabá Pegar fogo E a tabela também está sendo bastante usada no Dieguinho E a Gorras faz a defesa Torcida aplaude, é escanteio pro águia Mais uma vez, ó, chute do Dieguinho Spalma o goleiro do Nante Ela veio venenosa, hein Música Daí esquerda, vem o Atlético, linha de fundo Cruzou pra Diegu GOOOOOOOL 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 Do atraso GOOOOOOOL Just up for me, can I know what to call He can't, me white, you'll call my finger I wait, hold my hand, touch the bell, for the star O Silvio, isso recuperou, bola pra dentro da pequena área Aí o Macatuba, e relaxou-se, relaxou-se, um gol Tem gol na FCF, bebê I'm gonna dance, dance, dance With my hands, dance, hands up with my hands Together, forget it before you step in the air I won't cry for you 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 When you're gonna steal my memory Nam nam da 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 Nam nam da 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 O Fafá, camisa número 9 Soltou pela direita Vem no Duba, pode pintar o primeiro da batida GOOOOOOOL Camisa 22 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 Olha o cruzamento do feitão, não chega a chance, quem sabe agora, quem sabe agora Maranhão Aí o Davi vai trocando passes, o Itaú, o Pagmezzo, chute pro gol Gol Gerado Vai esquecer o Dieguinho, camisa sete Pra campeão, tem esse aperto Sai jogando, é errado, o Lucas O Dieguinho Gol Como que jogo, você que é grafista, Douglas Barros O Dieguinho rompou a bola, foi em carreira solo Vaianko Tom 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 Tchau tchau O que é isso? 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 O que é isso?